E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Mundo Curiosidades, gente Começado peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. E bora para o resumo da novela O Cravo e a Rosa. Joana autoriza Teodoro a marcar uma entrevista com jornalistas. Calisto insiste em saber de quem lindinha gosta. Josefa fica arrasada quando Heitor pede que ela ensine a fazer glacipe. Petrúcio avisa Cornélio que Dinorah está oferecendo um jantar só para mulheres. Catarina pede dinheiro ao pai e admite que ama Petrúcio. Bianca vê Edimundo em frente à janela do seu quarto. Dinorah e Zefa acertam os detalhes do plano para afastar Catarina e Petrúcio. Dinorah despacha Cornélio, pois quer que Petrúcio fique sozinho. Catarina vê Marcela e Petrúcio se beijando. Catarina fica furiosa. Petrúcio jura inocência. Catarina dorme na casa de Dalva. Marcela manda Zerafim se oferecer para levar Catarina à fazenda. Catarina reconhece Fábio e avisa que vai contar a verdade de Bárbara. Catarina descobre que os duas mentiram para ela e desiste de falar sobre Fábio. Catarina conta a Batista que pegou Marcela e Petrúcio aos beijos, mas ele não acredita. Petrúcio fica furioso ao ver Catarina chegar na companhia de Zerafim. Catarina. 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 Catarina.